Ai, acabou. Olá, nós voltamos a informar vocês sobre a tarde de cerimônias institucionais no STF, no Congresso Nacional, para lembrar um ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Agora à tarde, o presidente Lula, o presidente do Senado, do STF, ministro Barroso, militares das Cúpulas das Forças Armadas, parlamentares e ministros, participam de um ato que marca um ano dos ataques criminosos. O exemplar da Constituição, que chegou a ser roubado no Supremo no dia dos ataques em que a corte foi alvo dos vândalos e que foi recuperado quatro dias depois, teve lugar de destaque nessa cerimônia simbólica que você vê aí, com essas imagens. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, cantou o hino nacional. Antes desse evento, mais cedo, o Supremo Tribunal Federal abriu as portas, durante o recesso, para uma cerimônia com a presença de magistrados e ex-ministros da corte, como a ex-ministra Rosa Weber, que presidia o STF no dia dos ataques, com a presença de juízes e de outros tribunais superiores e representantes da AGU e da PGR. Foi feito um minuto de silêncio para que os convidados ouvissem o som ambiente do dia da depredação da corte. Isso num reforço simbólico da memória dos ataques para que nunca mais se repitam e da força da nossa democracia. Aí você vê uma tapeçaria de bulemax, que também foi um ponto alto da cerimônia no Congresso Nacional, que lembrou um ano dos ataques. No Jornal Nacional, você vai ter a cobertura completa das cerimônias institucionais, dos três poderes, em memória dos atos antidemocráticos e em defesa da democracia. Vai ver o que foi restaurado e recuperado dos ataques e, claro, as decisões da Justiça para julgar e punir os responsáveis. Começa às 8h30, a hora de Brasília. Até lá.